Então, vamos lá. Vou mostrar agora pra você como criar uma lista de desejos. Como o seu cliente ou o seu seguidor vai criar uma lista de desejos dos seus produtos. Eu vou entrar aqui, eu vou clicar aqui na lupa e vou procurar aqui, ó, M Baby Fashion. A M Baby Fashion é uma aluna minha aqui do loja no Instagram. O perfil dela já tá com a sacolinha de compras. Olha só, quase todas as fotos estão com sacolinha. Olha só que linda as peças que ela tem pra vender. Então, se você clicar aqui, olha, você tá vendo que aqui tem um itenzinho da sacolinha? Pronto. Se você clicar aqui, você vai ver todos os produtos que estão com a sacolinha, ó, e os preços. Olha só que legal que vai acontecer com a sua conta quando você tem a sacolinha de compras. Então, por exemplo, vamos supor que eu amei, e eu amei de verdade, esse vestido aqui do sorvete. Pena que eu não tenho menino, eu só tenho menino. Então, olha o que acontece. Eu posso clicar aqui e ver no site, mas não é isso que eu quero mostrar pra você aqui nessa aula. Eu quero mostrar pra você essa bandeirinha aqui, ó, do lado, tá? Então, quando eu clico nessa bandeirinha, ela ficou preta, ó, e mostrou a mensagem aqui pra mim. Salvo na coleção compras. Ficou salvo lá na minha coleção. Então, vamos supor que eu também amei aqui esse body do Mickey. Eu clico aqui também nessa bandeirinha, ó, salvo na coleção compras. Então, tudo que eu selecionar aqui nessa loja, ela vai ficar com essa bandeirinha branca aqui, ó. Tá vendo? Então, todas as peças que eu selecionei, vai ficar com essa bandeirinha branca. E sim, por que que eu chamo esse perfil de loja? Porque esse perfil, ele tem a sacolinha de compras ativada, né? A dona desse perfil, ela é aluna do meu treinamento, loja no Instagram, e é por isso que ela conseguiu ativar a sacolinha de compras. Então, vamos voltar lá pro meu perfil. Eu vou clicar aqui nos três risquinhos aqui em cima, ó, e tem aqui a mesma bandeirinha com o nome salvos. Então, eu vou clicar aqui em salvos. E aqui, ele automaticamente criou uma pasta com o nome compras, ó, sacolinha de compras, tá? Quando eu clico nessa pasta, tá justamente as duas peças que eu reservei. Então, eu chamei essa lista aqui de lista de desejos, porque eu amei essas peças. Então, ah, eu vou dar de presente essas peças aqui, mas eu não posso comprar agora, porque eu não sei o tamanho da criança que eu vou dar de presente, por exemplo, essa peça. Mas aí, eu deixei salvo, porque quando eu quiser efetuar essa compra, é só eu vir aqui no meu perfil, clicar nos três risquinhos e salvos, e vai tá aqui nas compras, tá? Então, eu vou clicar na peça, já vai automaticamente lá pro Instagram dela. Olha só, aparecendo todas as peças que ela tem, e todas as outras, se eu quiser, eu posso selecionar também. Mas o melhor de tudo, é que eu posso vir aqui, ó, ver no site, e já abre no site dessa minha aluna, ó, que ela criou com o treinamento longe no Instagram, e eu posso comprar. Se eu tiver qualquer dúvida, eu posso clicar aqui, ó, enviar pelo WhatsApp qualquer dúvida, tá? E eu posso selecionar aqui o tamanho, ela tem, essa peça tá disponível no tamanho 2 e 3, vamos supor que eu quero o tamanho 3, escolhi o tamanho, a quantidade 1, e clico aqui em comprar. Se eu tiver algum cupom de desconto, eu vou colocar aqui, e aqui eu clico pra calcular o frete. E aí, eu vou entrar com os meus dados, e fazer o cadastro no site dela, assim como qualquer outro site, pra eu poder finalizar a compra. Então, tá vendo como é simples e fácil o seu cliente criar uma lista de desejos dos seus produtos, e deixar salvo aqui, pra que a sua cliente possa efetuar a compra mais rapidamente, sem ter que precisar buscar novamente o seu Instagram, procurar aquela peça, e demorar mais a fechar a venda. Então, veja o quanto é importante você saber que é possível o seu cliente criar uma lista de desejos dos seus produtos, e você também ensinar aos seus clientes como criar essa lista de desejos dentro do seu Instagram, pra que ele possa efetuar uma compra bem mais rapidamente. Agora, é claro que essa compra, ela só vai ser efetuada dessa maneira, se você tiver a loja no Instagram ativada, se você tiver a sacolinha de compras ativada no seu perfil. Então, se você conseguiu enxergar nesse vídeo, o quanto é importante você ter a sacolinha de compras ativada no seu perfil, eu te convido, agora mesmo, a fazer parte do grupo seleto dos lojistas que tem a sacolinha de compras ativada. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui, por favor, também deixa o seu comentário, mas eu vou deixar o link do treinamento, loja no Instagram, tá? Aqui, na descrição, é só você clicar nesse link e fazer a sua inscrição, e hoje mesmo, você já aprender como ativar a sacolinha de compras no seu perfil, e começar a vender aí duas, três vezes mais. Tá joia? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa dica, e até a próxima!